Autoriza Leandro Pedro Voadem. Bola rolando. Está valendo um grande clássico com muitos ingredientes pra você. É Paulinas e Flamengo, dois protagonistas postulantes ao título brasileiro da temporada. A bola volta. De novo. Vai o Thiago Neves, cantor de bicicleta. Saiu fraquinho a finalização. Foi lá Marcos, tranquilo, pra fazer a defesa. Luiz, o que a gente vê nesses primeiros 14 minutos... Thiago Neves, girou. Olha o lance do Thiago Neves, Marcos! E o chute saiu de direita, que não é o pé bom. Mas o corte duplo do Thiago Neves. Observe aí, ó. Gabriel na marcação, ele dá um corte seco, leva pro pé direito e o Marcão faz a primeira grande defesa da noite. De novo, olha o corte. Ficou se lamentando, ele abre escanteio. Agora passou pelo David. Tocou no Kleber, levou pro pé esquerdo. Ficou marcado, o Thiago Neves pressiona. Kleber leva melhor. Enganou. Fez o levantamento. Michael Leite de cabeça, pequenininho. Felipe tranquilo pra fazer a defesa, mas... É a primeira chegada mesmo do Palmeiras, né? Olha só como tá bonito o Apacaembu. Isso aí é a curva, né? O Marcos Assunção, o Juninho Pernambucano são jogadores caros. Olha como ele bota a bola! Felipe foi do lado esquerdo ali. O Assunção talvez tenha percebido e tentou mandar no gol, viu? Ô Luiz, a gente pode olhar por dois ângulos o posicionamento do Felipe. Primeiro, às vezes ele tenta até o gol olímpico. Bate muito bem na bola. O Assunção fechadinho. Felipe! E não é que ele tentou mesmo. É um especialista na bola parada, o Assunção. Thiago Heleno que chuta muito forte. Uma bomba! E a bola veio no chão. Olha só, na câmera que tá lá do outro lado. A torcida lá atrás do gol comemorou, saiu gritando gol. A bola vai passando. Patrick arrumou o Michael Leite! Jogou à direita do gol do Felipe. Com essa vitória, o Corinthians vai chegando a impressionantes nove vitórias e um empate na sua campanha. É um aproveitamento anormal, né? Anormal. O jogo ainda não acabou, evidentemente, lá. Não deu pra chutar pro Gabriel. Gabriel trouxe pro pé direito, bateu pro gol. Sobre o gol do Felipe. O Palmeiras trabalhou muito bem a bola, com paciência, de um lado pro outro. Até arrumar uma condição minimamente adequada pro chute. O zagueiro Wellington também. Ronaldinho, olha, bateu lá. Ah, no gol! O Marcão tocou nela! Pode lembrar o gol contra a Inglaterra? Só que foi do outro lado, né? A maior polêmica do Penta, certamente, foi o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra. Olha o Marcão, tava esperto. Com velocidade. Olha o Michael Leite. Ajeitou. Pro chute do Luan. Segura, Felipe. O Luan, que é canhoto, né? Ele já recebeu, levando pro chute de pé esquerdo. A situação com o Toulouse está completamente resolvida. O Toulouse e a França, em relação ao Luan, ou Bruno Lohans? O Palmeiras buscou até um investidor pra tentar comprar o Luan de vez, com o Luan e o Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho tocou pro Renato! E bola do Ronaldinho pro Renato, hein? Chegou chutando. Aquele passe que o Claudio Coutinho, o saldor de Claudio Coutinho, dizia no ponto futuro, né, Luan? Ele joga a bola onde o companheiro pode chegar pra criar uma jogada, pra finalizar, pra dar sequência a jogada. Ayrton por trás, a bola sobrou com o Patrick. Ajeitou. Márcio Araújo. É destro, pro pé direito. A bola tocou no Wellington e vai pra escanteio. O Araújo não saiu como ele provavelmente tava pretendendo, né? Ajeitou uma clareada e ia até no cantinho, mas não com aquela força, olha só. Tem um toque no meio do campo, agora ficou com o Márcio Araújo. Vira o jogo na esquerda, quem recebe é o Tinga. Pro pé direito, o Tinga! Felipe faz a defesa. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Felipe vai sair jogando. E agora entregou, entregou direito pro Renato. Renato tem o Ronaldinho, recebe o Ronaldinho. Passou o Iras, o Ronaldinho tentou bater pro gol! Jogou a direita do Marcos. Internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá, participação em vídeo agora. O Ronaldinho é um especialista, partiu o Ronaldinho, Marcos! Tem dois tempos pra fazer a defesa. A defesa é muito difícil. A gente vai ver depois que a bola quita um pouquinho na frente do Marcos. Ele é obrigado a esticar os braços pra não deixar ela quicar, senão fatalmente tomaria o erro. Luiz, só pra confirmar a alteração, o Dinei já tá em campo com a 29. Saiu Maicon Leite, camisa 7, foi a segunda do Filipão. A gente tá revendo a defesa do Marcos, exatamente como explicou o Júnior, né? Assunção na cobrançola, que perigo! Felipe! Facilidade do Assunção. Onde foi a bola dele? E o Felipe fez a defesa. E é sempre uma bola perigosa. De novo o Assunção, ele tá batendo fechadinho, fechadinho. Felipe! A bola voltou com o Luan. Globo, a gente se liga em você. Tentou o domínio o David. É! Outro escanteio, é fim de jogo no Pacaembu! Apita, Leandro, voada em fim de papo no Pacaembu.